No vídeo de hoje eu vou te explicar, te mostrar de uma forma melhor pra tu entender por que que algumas mulheres não gostam de sexo oral. Então vamos começar explorando essa questão com base em dados e estudos científicos. Gente, a comunicação é fundamental em qualquer relacionamento, isso eu sempre falo por aqui. No entanto, alguns estudos eles mostram que muitos casais têm dificuldade em discutir abertamente as suas preferências e limites sexuais. Isso pode ser devido a uma variedade de razões, pode ser vergonha, medo de rejeição, preocupação e até mesmo ferir os sentimentos do parceiro. Outro fator também que muitas mulheres falam que não gostam do sexo oral é a vergonha da própria genitália, a vergonha da vulva, da vagina dela. E como no sexo oral ele acaba sendo algo muito exposto, que o homem realmente fica ali, tá vendo tudo, a mulher acaba se sentindo um pouco insegura, com vergonha e tudo mais. Então ela prefere falar que ela não gosta pra você não fazer ali realmente o sexo oral nela. Também tem o fato de alguns traumas ou experiências sexuais negativas no passado. Esses fatores podem afetar a percepção e o prazer de uma mulher em relação a certas práticas. Em alguns casos elas podem não se sentir tão confortável em discutir essa experiência com os seus parceiros. Então às vezes ela teve alguma situação, algum episódio um pouco mais traumático ou até mesmo nenhum homem conseguiu fazer com que ela tenha prazer no sexo oral. Então pra ela não voltar a ter esse tipo de prática, ela prefere realmente dizer que ela não gosta e nem se aprofundar nesse assunto. E também é claro, uma estimulação errada. Sim, muitos homens fazem o sexo oral da forma errada e é por isso que a mulher não tem prazer, não sente nada e fica ali, meu Deus do céu, sai logo aí de baixo que não tô sentindo nada, que saco, até mesmo fingindo que tá sendo prazeroso pra ela. Então pode ser por isso também que ela te fala que, ah não, eu não gosto muito, prefiro não fazer, porque tu está estimulando ela da forma errada. E gente, no sexo oral o intuito é tu estimular o clitóris da mulher. A única função do clitóris é dar prazer pra mulher, fazer ela gozar, fazer ela ter um orgasmo, não tem mais nenhuma função. O clitóris ele tem mais de 8 mil terminações nervosas e a melhor forma de ele corresponder às sensações, ele dar prazer na mulher é pelo sexo oral, pelo estímulo com a sua língua. Então com certeza o sexo oral tem como ser prazeroso pra qualquer mulher. Basta você fazer da forma certa e também envolver ela emocionalmente pra ela se sentir confortável e segura. Agora se tu quer aprender na prática como fazer um sexo oral que faz uma mulher chegar lá, atingir um orgasmo ali só com a sua língua, no dia 5 de outubro eu vou realizar um aulão ao vivo e gratuito te mostrando um passo a passo de uma técnica de oral avançada que faz qualquer mulher gozar assim, meu amigo. Chega de ficar ali 20, 30 minutos chupando ela e nem tchum de ela chegar lá. Com essa técnica ela vai chegar bem rápido. Então pra tu participar dessa aula basta tu clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo ou no link que vai estar disponível ali nos comentários. Realizar a tua inscrição e entrar para o grupo de WhatsApp que será lá que vai ser enviado o link assim que eu iniciar essa aula. E lembrando, não vai ter replay. Ou você vai estar lá comigo ao vivo ou você vai perder a sua oportunidade. Conto com a sua presença.